Um pequenininho que eu queria Aqui Ah, Nelsinho, vem aqui Você faz tudo nas pernas, pelo amor de Deus Não fica Depois que filmou quase tudo que ele viu com o microfone Esse é o Nelsinho, né? Vem cá, vem cá Você vai sair lá, você vai me por favor, Aline Aline, não enxerga Não, mas eu não enxergo, Aline, pelo amor de Deus Acende a luz? Vou pedir pra Lauria Lauria Pô, daqui a pouco a Aline não quer mais ouvir a historinha Mas não é a luz, Amara É a luz aqui, eu não enxergo